Olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Fique até o final do vídeo que tem uma novidade muito legal para você. Coisas que o cão da raça Pintcher não gosta. Quando o assunto é o temperamento do Pintcher, muitas coisas precisam ser entendidas. Esta é uma raça de cachorro muito conhecida e que se adapta a praticamente todos os lugares, embora tenha muito problema de aquecimento corporal, pois eles passam muito frio. Porém, alguns pontos se convergem e acabam por se tornar padrões. Por exemplo, este é um animal que possui um gasto de energia muito alto. E isto por si só, já faz com que as chances da obesidade canina diminuam muito. Porém, é preciso também entender que isto não significa que o animal será 100% saudável. É preciso equilibrar tudo com alimentação e com adestramento. E para que tudo isso, de fato, possa se equilibrar, não podemos esquecer de algo fundamental. O temperamento do Pintcher. Afinal, é isto que fará com que o cão tome ou não alguma atitude no dia a dia. Ou seja, o temperamento desses bichinhos pode determinar uma série de situações e comportamentos. O temperamento do Pintcher. O temperamento do Pintcher talvez seja um dos mais fáceis de identificar por qualquer pessoa. Todos que conhecem um pouco sobre a raça, ou mesmo já ouviram falar dela, sabem que há características muito peculiares de um Pintcher. Este é um animal que muitas vezes pode ser um. Sim, a bravura de um Pintcher. Mesmo um Pintcher miniatura, pode ser algo nunca antes visto. Estes animais realmente possuem um temperamento e um gênio forte. E isto é muito normal. Afinal, eles nasceram desta forma, e está na genética. Mas, ao mesmo tempo, é preciso entender que nem sempre este temperamento, explosivo, ou de excesso de confiança é saudável para eles. E nossa primeira dica é esta. Cuidado com o romantismo em excesso para algumas situações relacionadas ao comportamento canino. O cão pode estar sofrendo, e você pode não estar percebendo. Por isso, procurar ajuda para ajustar o comportamento, e fazer com que o animal sinta-se mais tranquilo e menos ansioso e estressado podem ajudá-lo a ter uma vida melhor. E, no caso dos Pintcher, ainda mais. Por isso, acompanhe o texto e entenda tudo sobre o temperamento do Pintcher. Pintcher. Energia não falta para o animal. Conforme já falamos anteriormente, a energia talvez seja um dos pontos de maior evidência no temperamento destes animais. Afinal, eles possuem tanta energia que em algum lugar precisam depositá-la, e com isso, acabam tendo comportamentos diferenciados e fora do padrão. Para o tamanho deles. A energia de um Pintcher pode fazer com que o animal não tenha muita paciência para nada, e ao mesmo tempo, ele pode parecer incansável. É normal. Por isso, quando você estiver no processo de adoção desta raça, lembre-se sempre de oferecer muitas alternativas para que o gasto energético aconteça. Um cachorro destemido e que enfrenta qualquer situação. O temperamento do Pintcher faz com que ele seja um cão destemido, e que enfrente qualquer situação no dia a dia. Se você observar ou buscar vídeos sobre a raça, verá que eles não hesitam ao atacar. Eles atacam seja lá o que for. Inclusive, cachorros maiores do que eles. Sim, em outras palavras, isso significa que o animal está defendendo o território. Há nestes comportamentos também um traço genético e instintivo que fazem eles se sentirem mais confiantes. E isto pode ser, inclusive, um problema grande para a saúde mental deles. Por isso, considere sempre o local em que você mora e todas as circunstâncias territoriais. Neste processo, é importante entender se há outros cães que possam circular pelo mesmo ambiente do Pintcher ou pessoas que causem estranheza e desconfiança no animal. É importante certificar-se de que o seu cachorro não surte. Pois, acredite, se algo incomodar, ele não vai parar de latir por um bom tempo. E isto é ruim para você e também para o bicho. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça da novidade que estará aqui abaixo do vídeo. E não se esqueça da novidade que estará aqui embaixo.